O Cruzeiro economizou mais de 8 milhões de reais por ano após a saída do Ronaldo, cortando gastos na questão administrativa. O próprio Pedro Lourenço, em várias entrevistas, falou que o Cruzeiro tinha cargos imaginários, cargos sem necessidade alguma. O assistente do assistente tinha um assistente. Isso não fazia o menor sentido. E o Pedro Lourenço já começou esses gastos. O jornalista Tiago Fernandes trouxe a informação sobre o corte de gasto feito. E eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do jornalista, onde ele detalha qual vai ser a economia feita pelo Cruzeiro na gestão do Pedro Lourenço. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas falas do Tiago Fernandes. A diretoria de Pedro Lourenço conseguiu reduzir mais de 8 milhões de reais por ano, com o que era gasto em salários de cargos administrativos. O Cruzeiro reduziu em 650 mil reais mensais o gasto com salários de pessoas que trabalhavam em cargos administrativos na gestão anterior, que era a gestão de Ronaldo Fenômeno. Além disso, foram cortados da lista de gastos do clube carros blindados e passagens semanais para São Paulo e Rio de Janeiro. Havia um incômodo da gestão de Pedro Lourenço com os gastos feitos pela antiga administração, liderada por Ronaldo Fenômeno. E esse corte rendeu ao Cruzeiro 8 milhões e 450 mil reais a mais por temporada. Isso significa que o Cruzeiro pode realocar esse dinheiro em outra área do clube. Para a partida de hoje, o Cruzeiro já divulgou a lista dos relacionados, onde teremos diversos reforços disponíveis, como Cássio Lautaro Dias, Caio Jorge, Matheus Henrique também estará à disposição. Só que Wallace, Jonathan Jesus e Fabrício Peralta ainda não apareceram na lista dos relacionados do Cruzeiro. E uma informação muito interessante que gostaria de compartilhar com vocês, divulgada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio, é de que o Felipe Machado ficou fora da lista dos relacionados para não completar o seu sétimo jogo com a camisa do Cruzeiro. Assim, ele pode se transferir para outra equipe da primeira divisão. Se isso aconteceu, é porque deve ter alguma equipe interessada em contratar o volante. E é totalmente compreensível. Dependendo da equipe, acreditamos até que o Felipe Machado possa ser uma peça bem útil. E eu já falei antes e volto a repetir. É um cara que não vai deixar aquela saudade na qualidade técnica, mas é um cara que tem uma identificação muito grande com o Cruzeiro. E olha só, família. A galera do Globospot.com trouxe a seguinte provável escalação do Cruzeiro. Com o gol, Cássio no lugar do Anderson, o que eu acho até uma coisa aí que eu vou esperar a hora acontecer, a hora do jogo chegar para saber quem vai ser o nosso titular. O Ina na lateral direita, Zeivaldo, João Marcelo e o Kaique na lateral esquerda no lugar do Marlon, que se lesionou. No meio de campo, Lucas Romelo, Lucas Silva, Barel, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Verão. Ou seja, dos reforços, só o Cássio assumiria a posição de titular. Então a gente vai ter ali o Matheus Henrique no banco. Caso o Lucas Silva não dê conta do recado, ele não vai chegar já de cara a ser titular do time. O Caio Jorge e o Lautaro Dias como opções no decorrer desta partida. Estou muito ansioso para saber como os reforços vão poder agregar com essa equipe dentro de campo. Acredito que o Cruzeiro possa surpreender ainda neste campeonato brasileiro. Olha só, família, eu gostaria de trazer aqui agora para vocês duas informações. A primeira é sobre o Michael, uma situação bem interessante que aconteceu lá na Arábia Saudita. O negócio é o seguinte, a equipe árabe inicialmente pretende ficar com o Michael até o final do seu contrato, já que a previsão do Neymar voltar aos gramados era no mês de setembro. Porém, a informação atualizada é de que Neymar vai voltar aos treinamentos nas próximas semanas. O que pode mudar a ideia do Al-Ilau da Arábia Saudita sobre o futuro do atacante Michael, que está na mira do Cruzeiro, está na mira do Flamengo, está na mira de diversas equipes do próprio futebol árabe. E de fato, o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador e sabe que não é uma negociação fácil pelo Michael. Mas é uma atualização importante que eu estou passando aqui para vocês. Eles queriam segurar o Michael nesta lista ali, naquela vaga dos estrangeiros, porque pensavam que o Neymar só iria se recuperar lá no final de setembro. E a informação que chega é de que o Neymar vai começar a temporada pelo Al-Ilau. A próxima informação que eu vou trazer para vocês, essa sobre o Gabriel Barbosa, divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, que conversou com a pessoa ligada ao Cruzeiro, é de que nem hoje, nem amanhã, o Cruzeiro vai apresentar uma proposta. De fato, o Cruzeiro teve interesse no Gabriel Barbosa, mas acredito que o jogador é um atleta muito estável para um salário tão alto assim. E o próprio Gabriel Barbosa falou publicamente que não vai assinar nenhum contrato para mudar de equipe em 2024, que ele quer se despedir do Flamengo e só vai sair do Flamengo no final do ano, seja para o Palmeiras ou para outra equipe. Mas os representantes do Cruzeiro estão cravando que a Raposa não vai ser o destino do Gabriel Barbosa. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Jorge Nicola. Nessa janela de transferências, já contei para vocês sobre as várias tentativas de acordo com o Palmeiras, Gabigol e Palmeiras têm um acordo fechado, restava um acerto com o Flamengo. O Palmeiras tentou a inclusão do Dudu, o Flamengo concordou. Quem disse não para essa possibilidade foi o atacante. E diante desse cenário, o Gabigol deve permanecer até dezembro. Depois de jogar alguns minutos na derrota contra o Fortaleza, o Gabigol abriu o jogo. Falou sobre uma série de coisas, entre elas, abre aspas, como eu decidi que vou embora em dezembro, voltei ao jogo, a jogar por agora. E fiquei muito feliz de entrar hoje. O Gabigol, inclusive, chegou a marcar um gol nos minutos finais, aos 44, seria o gol do empate. O problema é que esse gol acabou sendo anulado de forma justa. Pouco mais para frente, o Gabigol afirmou tem uma coisa comigo, que quero ser campeão e estar em clubes que me façam chegar no topo. Gabigol deixou bem claro que só aceitaria o convite de um outro clube em que ele se sentisse capaz de brigar por todos os títulos, basicamente a situação que ele vive no Flamengo. É por isso que clubes como o Corinthians foram descartados. Por mais que o Gabigol já tenha vestido a camisa do Corinthians, por mais que o Gabigol já tenha demonstrado carinho pelo time paulista, ele tem a percepção de que hoje o Corinthians não é capaz de entregar um time que vai brigar por títulos. Situação parecida, por exemplo, a do Santos, que fez proposta oficial, ele não gostaria de jogar a Série B, que é disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim. E é nesse cenário que o Palmeiras surge como a decisão do atacante. Continua afirmando que ele já tem um acordo para jogar no Verdão a partir de 2025. Só para completar, queria destacar o Cruzeiro. Conversei antes de gravar esse vídeo com o dirigente cruzeirense. E perguntei se, diante da possibilidade de o Gabigol só se mudar para um outro clube em 2025, se não daria para tentar a contratação. Dá uma olhada no discurso desse dirigente cruzeirense. A verdade é que temos muitas dúvidas em relação ao comportamento do Gabigol. A informação é de que ele não é fácil. E aqui em Minas Gerais se acharia maior do que todos. Posso garantir que não vamos contratá-lo. Esse dirigente do Cruzeiro também tem a informação de que o Gabigol está muito perto de virar reforço do Palmeiras. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!